Olá, cá estou eu, Isabel, do Maria Coração Atelier, e hoje para esclarecer aqui algumas dúvidas. Eu não sou dona da verdade e vou fazer como aprendi e como acho que em Portugal a maioria das pessoas faz. Tenho muito a agradecer às senhoras brasileiras, têm-me influenciado indiretamente e motivado, mas há diferenças, há diferenças de materiais e há diferenças de se fazer algumas coisas e tem havido um pouco de confusão quanto ao ponto alto. Eu às vezes estou tão interdida nos meus crochés que não me apercebi que havia essa confusão e recebi algumas mensagens. E aqui estou, eu depois para a frente. Vou com calma explicar algumas coisas sobre caseados e meios pontos, mas o motivo principal é este, é o nosso ponto alto, o ponto alto português. Não vou fazer como as outras senhoras fazem, porque só vem confundir. Eu estou a trabalhar com linha 12, que eu penso não é usada no Brasil, tanto que nós esta linha 12 trabalhamos com, normalmente, depende um bocadinho das senhoras, mas normalmente é com agulha 1.25, 1.3 e elas, a agulha mais fina que eu vi nos trabalhos lá foi 1.75, por isso às vezes algum dos nossos picôs, os delas ficam assim com um ar um bocadinho maior. Agora, eu penso que a linha que elas mais usam, a Yane, que falam muito na linha Yane, é o equivalente ao nosso 6. A nossa linha, normalmente, com que se trabalha ultimamente, é a linha 12, é a mais fina. Além disso, há aqui uma diferença no ponto alto. Eu fiz 3 correntinhas, correntes é lá e cá é igual, e agora, para o nosso ponto alto, eu só dou uma laçada, e o nosso ponto alto é feito por 3 fases. E aqui está. Eu vou fazer novamente, vou fazer uma corrente só para distanciar um ponto do outro, para não ficar muito junto. Nosso ponto alto é com uma laçada e 1, 2, 3. Este é o ponto alto, o ponto mais comum do crochê português. Há o duplo ponto alto, que sim, leva duas laçadas, mas eu só o vi, numa revista de crochê espanhola, que era os labores de alogar. Eu penso que há alguém, e que há de haver muitas senhoras que se lembram, e então é feito por 4 vezes. 4 é o ponto alto duplo, mas eu, sinceramente, em revistas portuguesas, nunca vi. São duas, elas usam muito. E começa na mesma como o nosso ponto alto, 1, 2, 3, 4. Nos vídeos em espanhol, aparece o ponto alto duplo, que é a seguir ao nosso ponto alto português. Não confundam com outros, eu vou novamente fazer o ponto alto português, que é só, vou voltar atrás, só com uma laçada, chama a linha, e é 1, 2, 3. Depois há o meio ponto, o ponto baixo, que às vezes é usado todo junto, e fica uma textura muito bonita. Mas, o essencial do nosso crochê, é realmente o ponto alto, uma corrente, o ponto alto, que vem aqui, chama a linha, e faz 1, 2, 3. É um ponto alto, é um ponto alto elegante, magrinho, porque começa só com uma laçada, e é feito por 3 fases. Mas, certeza absoluta disto, não tenho, porque eu aprendi crochê quase, quase sozinha, em bordados, andei em cursos, tricô também aprendi no colégio quando era criança, mas crochê tenho estado a trabalhar, a aprender, vou aprendendo. Mas, eu tenho praticamente a certeza, que o ponto alto português, é assim. Por favor, não confundam, não digam que eu que estou a fazer errado, porque não comece com duas voltas, não. O nosso ponto alto, é assim, e muito sinceramente, é muito elegante, é muito bonito. Ele aqui está separado, para se diferenciar melhor, mas o nosso ponto alto, é assim, começa com uma laçada, e é feito por 3 fases. Pronto, agora, vou esclarecer aqui umas coisitas, mas, para quem não sabe quase nada, e quer começar. Há duas formas de começar. Os quadradinhos, já vendo, aqui há muitos, com ajur, já, o ajur industrial, mas também se pode mandar fazer, mas eu aqui só tenho este ajur. Ora bem, isto, às vezes, é um problema, que uma pessoa está tão habituada, já, que não se lembra das pessoas, e esquece dos mínimos, daquelas coisinhas mais corriqueiras. Ora bem, estes quadrados, eu prefiro que os cortem com um bocadinho de tecido. Não deixem, há quem os corte, e depois eles começam a desfiar, e é uma chatice. Dobre-se. Eu faço assim. Dobro uma beirinha, até se vinca com o dedo. De lado, do lado que queremos começar. Eu começo sempre do canto. Depois, mete-se a linha aqui por trás, por baixo do ajur, a pontita da linha, e vamos dobrar aquele que vamos fazer. E isto porquê? Para que fica o cantinho... Dobrei este primeiro, e agora dobro aquele ali. Fica mais perfeitinho. Depois, vamos... Ups... Eu faço sempre o caseado com a agulha mais fininha. Ela já não tem número, mas é uma agulha muito fininha, deve ser a número 1. Aquela é a 1,25. E tentamos, com muita calma, fazer aqui ao canto. Então, eu faço sempre uma corrente entre cada ponto de caseado. Depois, vamos rectificar. Se a linha fica... A ponta da linha fica ali dentro, porque automaticamente fica arrematado. Depois, ao terminar... Aquilo ali fica compostinho. Uma corrente... Vamos aqui... Chamamos a linha... Uma corrente... Chamamos a linha... E traçamos logo. Vamos ajeitando o tecido à frente. Isto leva o seu tempo. Há coisas em que eu sou mais rápida. No caseado não sou muito. Que gosto... De fazer com calma. E o tecido ficar ali bem dobradito para dentro. Eu vou aproveitar este caseado e vou explicar. Prontos. Quando é assim com a ajura... É relativamente mais fácil, não é? Há tem o buraquito, tem as medições, tem tudo. Mas também podemos fazer de outra forma. Quando tem ajura, tem que se fazer assim. Prontos. Tem que se fazer uma carreira de caseado. Ou então, eu já fiz um vídeo, penso que foi a semana passada, que este tipo de caseado também tem que se fazer quando são aquelas toalhas de corte e coze. Eu vou ver se tem aqui alguma feita. Eu mostrei no outro vídeo. Quando é assim de corte e coze, também tem que se fazer um caseado deste género. Mas quando é tecido com bainha, podemos começar logo, diretamente, no tecido e não há caseado. Ou, quer dizer, o caseado há, mas é de outra. Mas a primeira carreira faz-se logo. Quando é estes panos de copa? Quantos é tecidos com bainha? Pronto. Começamos, escondemos a linha lá para dentro, já fica arrematada. Vou com um bocadinho mais depressa. Faz-se assim e pode-se começar logo a fazer três correntes que equivalem a um ponto alto. Por exemplo, se eu quero começar com abertos. Nunca acontece isso, mas se eu quiser começar com abertos. E cá vamos nós. Um ponto alto. A primeira carreira, quando é assim, faço sempre também com a agulha mais fininha para furar o tecido. Porque se é bainha, vou apanhar tecido duplo. Um, dois, e cá vou abaixo. Chamo a linha e faço, suponhamos, não é? Que era um ponto alto. Pronto. Quando é com bainha, não é necessário aquele caseado todo. Agora, vamos então aqui a umas diferenças que há. Eu vou buscar, até vou buscar outra cor. Eu então falei do ponto alto que equivale a três correntes. Uma, duas, três, mais uma de separação. Como eu falei no início, o final dos meus vídeos, eu estou a estruturar os vídeos assim. O princípio é para quem já sabe e recordar e esclarecer e depois para o fim fico com mais calma porque quem já sabe sai do vídeo e depois quem quiser mesmo ver fica até ao fim. Ora bem, temos então o ponto baixo. O ponto baixo é um passinho à frente do caseado. Se fosse caseado ao chamar a linha fechava logo, não é? Fazia logo assim. Não. O ponto baixo vem uma e vai outra. Vamos fazer uma corrente de separação. O ponto baixo não tem laçada. O ponto baixo não tem laçada. Vamos chamar a linha. se fosse caseado fechava logo. Não é caseado faço um e dois. Há situações no crochê eu já fiz não tenho essa peça aqui comigo que o ponto este ponto todo seguido fica uma textura muito bonita. agora vamos para o meio ponto alto meio ponto alto já tem laçada eu quando faço o giz da Isabel uso muito o meio ponto alto vamos fazer uma corrente dá-se uma laçada um dois o meio ponto alto tem laçada e faz um e apanha-se a laçada porque senão ela fica solta fica feio e dois está percebido? se forem ver o vídeo do giz da Isabel eu uso muito porque dá uma certa resistência eu vou fazer mais uma vez para ficar bem entendido o meio ponto alto tem laçada chama-se a linha e vai um e vai dois o ponto alto é por três fases chama-se a linha e vai um e vão dois e vão três só uma laçada como eu já expliquei no início do vídeo temos o duplo ponto alto que aqui na Europa tem duas laçadas e faz-se por quatro etapas uma duas três três quatro então era a diferença a escadinha que vai por aqui acima certo? ponto baixo meio ponto ponto alto e o ponto alto duplo espero ter ajudado algum esclarecimento meninas nós a internet permite nos ver muita coisa conhecer muita coisa mas não podemos esquecer o nosso específico o nosso característico as nossas coisas crochê português é crochê português crochê é crochê mas há o crochê português que é muito elegante que é muito fino não vamos confundir as coisas mesmo com linha 6 é assim por favor vejam motivem-se com os crochês internacionais mas mantenham a nossa especificidade somos portuguesas para o bom e para o mal até logo beijinhos para o mal e para o mal Obrigado.